Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, todos aqueles que acompanham a sessão. Bom, hoje nós temos assuntos importantíssimos na pauta, materializados em projetos de lei, mas eu vou dedicar hoje, vereadora Karina, a minha fala agora no pequeno expediente, já peço antecipadamente a explicação pessoal e também o tempo de liderança, para falar sobre democracia, sobre como a democracia está sendo alvejada no nosso município por um político que transferiu seu domicílio eleitoral para cá, na intenção de disputar eleição de prefeito. E a forma ostensiva, violenta e, na minha opinião, criminosa, porque comete crime eleitoral, está acontecendo. E isso é muito sério. Eu não vou fingir que não está acontecendo nada e nem utilizar de uma tática cômoda que, ah, não, não fala nada porque você vai acabar projetando mais ainda, é o que esse político quer, ele quer mesmo é ficar na pauta, ser falado. Mas eu que sou nascido e criado em Rio Preto e zelo pela democracia, eu acho que tem alguns pactos que todos nós temos que cumprir. E é muito sério o que está acontecendo. Nós temos um político que eu não sei onde arruma tanto dinheiro para fazer tanta propaganda, tanto impulsionamento, contratar dezenas e dezenas de placas de Aldora a cada dois meses, você tem uma propaganda na cidade, se utilizando desse método. Hoje eu vou me dedicar a isso, vou falar agora no pequeno expediente sobre um episódio que aconteceu aqui, estava presente eu, o vereador Pedro Roberto, o vereador Júlio Donizete. Nós não fomos chamados para a mesa, mas não é essa reclamação. Uma secretária, a Cristina, ainda perguntou, mas o senhor ficou chateado porque não foi chamado para a mesa. De jeito nenhum, nós estávamos muito bem representados pelo vereador Pedro Roberto. O que me indignou foi a forma como o deputado Itamar Borges foi tratado em um evento de mulheres, no Conselho de Mulheres. Eu fiz um requerimento aqui para o Conselho informar isso. se convidou todos os deputados da região metropolitana, qual foi o critério, se passou pelo Conselho o tipo de intervenção que ele fez. Ele não estava presente, pediu para que passasse um vídeo, ele falou durante o tempo, mais da metade do tempo ele falou dele, eu quero que vocês assistam o vídeo, por favor. Parar o tempo até o vídeo for reproduzido. É possível parar o tempo até o vídeo ser reproduzido, porque está correndo o tempo. E falando de mulher, eu não posso deixar de lembrar do mamógrafo que eu acabei de destinar no Hospital de Bás, o mais moderno do mercado, custou 2 milhões de reais e eu deixei a emenda para quando eu, junto com o Hospital de Bás, atender as mulheres de Rio Preto, atender a demanda e com mais eficiência, com mais hipnose, salvando mais vidas e prevenindo cada vez mais. Aliás, eu tenho investido muito, agora com o botão de pânico e tantos outros investimentos na área da saúde, no social, no esporte, que vai direto para a promoção de eventos ou de atenção ou de pretensão voltada para a mulher. Contem sempre com o meu mandato, contem sempre com o meu apoio para trabalharmos juntos pelas mulheres de Rio Preto. Parabéns a todos, um excelente mandato e bom trabalho. Eu já peço antecipadamente dois minutos a mais, senhor presidente. Bom, esse é um homem político que foi chamado para prestigiar a posse do Conselho das Mulheres. Ele não estava presente, pede para passar um vídeo e fala dele. E fala dele. Não fala do Conselho, não fala da luta das mulheres, não fala do machismo estrutural no país, de misoginia. Ele fala dele. Não fala das necessidades das mulheres rupretenses, não fala da situação da saúde, da educação, que quem paga um preço mais alto são as mulheres, as chefes de família. Fala dele. E isso está acontecendo. Isso aí é nada perto do que eu vou mostrar ao final da sessão, vereador Pedro Roberto. Minha pergunta é, até quando o deputado Itamar Borges vai desrespeitar a democracia, as regras eleitorais desse município? Até quando o deputado Itamar Borges vai se utilizar de recurso público para fazer promoção pessoal? Até quando o deputado Itamar Borges vai enganar a população com indicações orçamentárias que não diz respeito ao trabalho parlamentar? Até quando o deputado Itamar Borges vai invadir os espaços públicos para fazer autopromoção? Até quando o prefeito Edinho vai permitir que o deputado Itamar Borges fale em nome da prefeitura, como se fosse ele o prefeito? Isso é muito sério. Muito sério. E aqui está o meu questionamento. Me parece, eu não tenho certeza, me parece que a atual presidente do Conselho das Mulheres é filiada ao partido do deputado. Então, o que nós queremos saber é se todas as mulheres foram consultadas sobre esse formato de você abrir um espaço com transmissão ao vivo para alguém que não estava presente para falar dele. E a outra pergunta é, os demais deputados foram convidados, presidenta do Conselho, para que pudesse também prestar solidariedade, prestigiar o evento? Então, fim da trégua para isso. Estamos preparando ações, representações judiciais, e ao final da sessão eu vou contar uma ótima do deputado Itamar Borges. Aqui, deputado Itamar, o senhor pode até ganhar a eleição, mas vai ter que respeitar a regra, vai ter que respeitar a democracia. Eu repito, eu não sei se o senhor é um expert em poupar, porque eu fui deputado junto com o senhor oito anos, e eu sei que a verba de representação da Assembleia não dá para fazer tudo o que o senhor faz. A não ser que o senhor seja um poupador, quanto mais, um gênio da poupança, e tenha tanto dinheiro assim para colocar como o senhor está colocando. Então, deputado, de hoje em diante, é isso que nós vamos fazer. Fim da trégua para o senhor. O senhor está achando que isso, ah, mas é isso que eu quero mesmo que falem de mim. vou falar exatamente tudo o que o senhor está fazendo e as mentiras que o senhor tem contado para o Rio Pretense. O senhor está achando que 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 o senhor está achando